Mais um dia acabado Mais uma noite passada em branco Mais um dia de furtos E cada um no seu canto A lá que não quis saber Dito regras aproveitou-se de mim Eu fiz tudo o que ela quis Mas o que ela quis foi demasiado para mim Já vi cenas que escondi-me E tive que ficar calada Na rua nunca estás a salvo Porque a vida é madrasta São tantas as vezes Que a bófia faz o serviço Que dás por ti encostado à parede E perguntando-te o que é isso Chocante e triste é ver a agressividade De um ruto Que tenta acabar com a vida De um simples maluco Eu não sei como testou Se fui apenas inventado Mas sei que dentro destes club Vidas acabam por placadas Tento ficar só na minha Ou até mesmo mal acompanhada Escutando os pinhos da chuva Que a noite trouxe-te numa emboscada São códigos combinados E ataques por dinheiro São vidas de esquina Que vão girando À volta do mundo inteiro Agora sozinho na cela Sentes-te perdido Acompanhado pelo silêncio Estás só escutando o teu umbigo Os pinhos da água A ti já te fazem impressão E o movimento das gaivotas E tu preso na solidão Tornas-te alucinativo À procura de mais uma mão A vida é perdida, mano E tu nem sabes qual é a razão A partir de amanhã São novos rumos que conhecerão Isto é o fim de uma época Uma nova geração Vidas escolhidas Confundem a nossa mente Vidas escolhidas Aos olhos de muita gente Vidas mutativas Que dão a volta psicologicamente Vidas cada um caçou E cada um subvivente Vidas escolhidas Confundem a nossa mente Vidas escolhidas Aos olhos de muita gente Vidas mutativas Que dão a volta psicologicamente Vidas cada um caçou E cada um subvivente Cabeça e confusa só faço-se demais Damas não todas são putas demais Luta da altura nós somos os tais Filhos da puta, Wests marginais, ok DVD, Wests on New School V.I.C. Ciclone, mano Quero o iPhone, o iPod e não posso Sonho com o ouro, com os drogas no bolo Sair do fundo depois, é o sonho de todos Mostro-vos que consigo e posso Sem tráfico ou bobo Olho no borde Olho no fardo, vida maluca Mandar-se não parar-se, bota e dispara-se Sair na estrada, cabeça à roda É o ao qual tu fala Prendi nesta escola, respeitar uma bala Olho na P.O.O. É no barco, um copo F*** the police, na UK grito É o mesmo, eu sou One Life, V.I.C. West Music Don't know, esta é nossa, DVD We just do it Vidas escolhidas confunde a nossa mente Vidas escolhidas aos olhos de muita gente Vidas expectativas que dão a volta psicologicamente Vidas cada um caçou e cada um sobrevivente Vidas escolhidas confunde a nossa mente Vidas escolhidas aos olhos de muita gente Vidas expectativas que dão a volta psicologicamente Vidas cada um caçou e cada um sobrevivente Transcrição e Legendas Pedro Negri